Assim como o CPF, o CNPJ também possui uma pontuação de acordo com os hábitos financeiros da sua empresa. É o SCORE CNPJ. E hoje você vai aprender como consultar essa pontuação no Serasa. Vamos lá? Se você tem uma empresa, saiba que consultar regularmente o SCORE do CNPJ dela é super importante para entender como o mercado vem avaliando o seu negócio, a sua empresa e para entender quais são as chances de conseguir crédito. Além disso, se a sua empresa possuir dívidas ao consultar o SCORE CNPJ, é possível acompanhá-las. Você vai ter a chance de ter uma renegociação personalizada dessas dívidas de acordo com o momento financeiro da sua empresa. Essa consulta é online, segura, rápida e gratuita. Vamos para o passo a passo de como consultar o SCORE CNPJ? O primeiro passo é acessar o site do Serasa Experience. E o link do site eu vou deixar na descrição desse vídeo. Em seguida, você vai digitar o CNPJ da sua empresa no campo indicado e clicar em consultar agora. Na sequência, uma nova janela vai ser aberta para que você faça o cadastro da sua empresa inserindo as informações necessárias. É importante lembrar que vai haver a necessidade também da validação de informações como a data de nascimento, o CPF e o nome da mãe que estão cadastrados na plataforma. Com o cadastro ativo, já vai ser possível consultar o SCORE CNPJ. Além disso, você vai ter acesso a informações como os dados cadastrais da sua empresa, a possibilidade de verificar se existem pendências no nome da sua empresa, além de acompanhar o cadastro positivo dela. Se a sua empresa possui uma pontuação de SCORE entre 0 e 100, saiba que conseguir crédito pode ser bem difícil, já que essa pontuação é considerada baixa. Agora, se a sua empresa tem uma pontuação entre 101 e 250, o que é considerado uma pontuação média, a chance de acesso às melhores condições de crédito já começam a ficar maiores. Já se a pontuação da sua empresa estiver entre 251 e 550, saiba que vai existir uma grande facilidade de acesso ao crédito como empréstimos, financiamento, cartão de crédito e outros produtos e serviços financeiros. E, por fim, se a pontuação se encontra entre 551 e 1000, a empresa, com certeza, vai ter acesso a condições especiais de crédito oferecida pelo mercado. Viu como é fácil manter o controle das informações financeiras do seu negócio? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Até mais! E aí E aí